Música O trabalho escravo é ainda uma realidade no Brasil. Esse tipo de violação não prende mais o indivíduo a correntes, mas acomete a liberdade do trabalhador e o mantém submisso a uma situação de exploração. Diante da reforma trabalhista, como fica a situação do trabalho escravo no Brasil? Veja, o trabalho escravo no Brasil, como havia dito, de fato é algo absurdo. E a reforma trabalhista, assim como a retirada da lista, ela tende a estimular que práticas dessa natureza se mantenham, se perpetuem e possam inclusive ser ampliadas. Nós estamos falando de uma reforma que vai produzir um processo, certamente, de ampliação daquilo que nós denominamos de precarização do trabalho. A precarização do trabalho é uma condição de existência do capitalismo como nós conhecemos. O trabalho já é, por sua essência, no modo produção capitalista, o trabalho é trabalho explorado. E a precarização faz parte do processo. É lógico que onde você constituiu sociedades, onde você tem uma boa, uma enorme capacidade de organização dos trabalhadores de enfrentamento, ocorreram conquistas que limitam essa exploração. São as conquistas do direito do trabalho, os direitos aos sistemas de proteção aos riscos sociais do trabalho. Retirado esse processo, ou seja, a reforma trabalhista de fato retira e coloca em risco esses mecanismos que preservam o direito dos trabalhadores, a tendência é que você estimule o processo de precarização da força do trabalho no Brasil e que as situações análogas à exploração do trabalho escravo no Brasil também se repita. Se repita, se acumule e possa, inclusive, se ampliar. Em tendência histórica, nós estamos falando de lutas importantes que permitiram construção de mecanismos de proteção social ao trabalhador que podem ser colocadas, nesse exato momento, estão sendo colocadas em risco, estão em cheque e que não podemos retomar as condições de trabalho, de vida e trabalho daqueles que produzem a riqueza social análogas àquelas existentes no início do século XX no Brasil. Então, falando das primeiras décadas depois da abolição da escravidão, onde você tem situações de trabalho e que as notícias recentes falam, inclusive, da retomada de forma de exploração do trabalho na esteira da reforma trabalhista, de retorno ao barracão, onde as pessoas trocavam seu trabalho por comida, por moradia, ou seja, não receber mais salário por isso. Nós estamos falando, sem dúvida alguma, de um retorno de 100 anos atrás, de condições de vida e trabalho que se perpetuam em algumas regiões do país, a gente não pode ignorar que em Norte e Nordeste preservam, mas também em São Paulo, denúncias de situações de desprecarização da força do trabalho, em que os trabalhadores têm seus documentos sequestrados, inclusive trabalhadores estrangeiros, você tem situações em que não há nenhuma cobertura aos riscos sociais do trabalho, em situações de produção completamente inapropriadas, insalubres, e a reforma trabalhista tende, então, a acumular, a jogar força nessa forma de exploração do trabalho, que no Brasil preserva, lamentavelmente, situações análogas ao trabalho escravo.